Eita gente, estou indo agora para minha mãezinha, lá no metrópio, uma área metropolitana aqui de Fortaleza, rever a minha rainha. Nunca mais eu tinha devido a essa pandemia, mas estarei daqui a pouco lá com minha mãezinha. Um cheiro do coração, bom final de semana, bom domingo para todos, Deus abençoe a todos. Um abraço, seu amigo Cantor Braguinha. Obrigado, valeu.